O L na camiseta, o meu freestyle que é lindo Então você vai vendo moleque que é rima boa Cê tenta comigo moleque, cê tá à toa Em vez de chapa chapa, eu sou uma boa pessoa Mas é tiro de doze quando você tá na canoa E eu cê cai, que eu cê é mané Você cai da canoa e você cai foi no Rio de Jacaré Não terminou o direito de resposta, Torres do outro lado Aí eu vou deixar uma energia, hein, sem maldade Falo do xarope, eu causo seu fim Cê se fudeu, cuzão, tô pegando a perolim Sabe, mano, eu faço rima Olha como eu faço a disciplina Por isso que eu te faço, cometo uma chacina Todo direito, você é um infeliz Que representa a rap, nossa raiz A negritude, cê sabe, mano, você é intrudente Por isso que eu te mostro que eu quero os seus dentes Mano, aqui você fraqueja Tenta até comigo, mas tô de breca Mano, você é esquisito A real mesmo parece o Alvin do Alvin Usesquilo Segundo round, terminou, começa Vamos! Roll, 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 roll Feliz dia das mães, cê sabe, não é à toa Falando de moeda, represento as coroas Por isso que eu te falo, aqui cê toma um pau É moeda mesmo, mano, seu fim não é real Cê sabe que meu ataque é sempre mais letal Por isso que eu te mostro, aqui cê toma um pau Olha só, moleque, te derrubo da ladeira Toma um pau, não toma todas as madeiras Cê sabe, mano, é madeirada Você é nóia, então te trago rima que é pedrada Cê sabe, moleque, a doce, a doce Por isso que eu te falo que agora o Torres não afrouxe Só na madeirada, direito de resposta F-19, fala DJ Vem, família Você vai vendo que você é inferniz Falou que veio de preto pra representar a raiz Entende, moleque, você lamenta Representa a raiz com atitude, não com vestimenta Não pega a visão que você cai Você tá ligado, moleque, eu sou bom E você sai Entende, moleque, você para É coroa, só que você leva, hoje tapa na cara Bagulho que é louco, vê os dois lados da moeda Que hoje, com certeza, aqui é a sua queda Entende, moleque, você é aliado Falar de pedra, tá travado, tá fumando, é mesclado Bagulho que é louco, então eu vou é te gastando E eu vou te rasgar como você, se você fosse até um pano